A Nova Caledónia disse não à independência de França. No referendo deste domingo, o não venceu com 56,4% dos votos contra 43,6% do sim. A Nova Caledónia vai assim continuar a ser um território francês, mas está previsto que seja aprofundada a sua já grande autonomia, que tenha uma cidadania própria além da francesa, independência legislativa e até a possibilidade de estar em instituições internacionais. O arquipélago fica no Oceano Pacífico a mais de 16.700 quilómetros de Paris. Os partidários da independência que têm o principal apoio entre a população autóctone, os canaques, podem exigir mais de dois referentes à independência nos próximos quatro anos. E na condição de ex-colónia, mantêm também o direito de autodeterminação reconhecido pelas Nações Unidas.